Tá na hora de comprar barato aqui na rede Unilá HS Móveis e Eletros. Boa tarde, João Batista. Boa tarde, você que nos acompanha. Vou mostrar agora as grandes ofertas de celulares. Em parceria com a TIM, você sem fronteiras, a rede Unilá lança super oferta de celular. Dois chips, vamos mostrar o celular dois chips. Isso, esse celular dois chips tem lanterna, ele é completíssimo pra você. Preço de R$ 99,00 e ainda leva chip grátis, mais R$ 7,00 de crédito. E tem essa mega oferta do iPhone, esse celular lindo, belo. Meu querido Eduardo, esse aí é completo? Com certeza, Rogério. Esse aí é o iPhone 4S, tá com 16 GB de memória. Sistema operacional iOS, tela de retina super resistente e tem um processador de um computador. É um dual-core. Muito bem, ele tem um preço especial de R$ 1.499,00. Gente, no Festival de Celulares e Chips aqui na HS. Esse iPhone você compra, leva pra casa com o chip da TIM, já pra sair falando. E mais R$ 7,00 de crédito, só essa semana, aqui nas lojas HS Móveis Eletros.